E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, eu troco com vocês um vídeo para falarmos aqui sobre eFootball 2022, né, rapaziada? Porque, enfim, tivemos uma novidade oficial, só foi eu cobrar a Konami no vídeo de hoje, que a Konami hoje já disponibilizou tudo isso que nós queríamos saber, né, rapaziada? Que está falando sobre a atualização corretiva do jogo. E sim, a Konami já tem uma data oficial em que ela será oficialmente disponibilizada. Então, lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nada, o vídeo vai ser rápido, vai ser só para falarmos rapidamente sobre isso. Então, cara, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação de FIFA, de futebol e assim por diante, rapaziada. Então, vamos lá, vocês estão vendo que eu já estou no perfil oficial da Konami, né, cara? Para não ter mais dúvidas aqui, ó, e futebol verificadinho e 16 milhões de seguidores. Porque aqui, cara, eles falaram sobre a atualização. E como vocês sabem, temos duas atualizações que nós estamos ansiosamente esperando. Entre elas, temos a 0.9.1, que essa será a atualização corretiva, onde tirará, ou pelo menos promete tirar, os principais problemas do jogo. E temos também a 1.0.0. Ela, obviamente, vai chegar após. E essa será uma DLC mais extensa, né, rapaziada? Que irá colocar o modo partida criativa, algumas equipes parceiras e coisas do tipo. Essa será um pouco mais para incluir conteúdos, né, rapaziada? E essa aqui vai sair antes, para incluir correções. Que eu não sei nem falar para vocês qual que nós estamos precisando mais no momento. Porque o jogo, além de não ter nenhum conteúdo, o jogo está muito problemático. Então, cara, essas duas atualizações são de extrema importância para quem ainda pretende jogar o eFootball, né, rapaziada? E, finalmente, a Konami falou sobre ela, né? Vocês já viram aqui que é uma publicação há 6 horas atrás, falou oficialmente sobre ela. Vamos ler aqui rapidamente para ver o que é dito. Logo após, a gente conversa um pouquinho sobre ela por cima. O eFootball 2022 V.9, versão, né, cara, 0.9.1, será lançado em 5 de novembro para PC e consoles. Essa atualização serve apenas para corrigir bugs com notas de patch detalhadas disponibilizadas em nosso site no momento do lançamento. Obrigado pela paciência. Então, como vocês estão vendo, é a versão 0.9.1, que será a tal versão corretiva, né, rapaziada? Será lançada no dia 5 de novembro. Hoje é dia 3, então vai sair depois de amanhã, né, rapaziada? Eu achei que fosse chegar amanhã, porque eu tinha falado que talvez chegaria no dia 4 de novembro, porque, cara, eles falaram o início do mês e sempre costuma chegar às quintas-feiras, né, rapaziada? Só que agora, diferentemente, vai chegar em uma sexta-feira essa atualização para PC e consoles. Muitas pessoas perguntaram sobre a versão mobile, que não deve chegar no dia 5 de novembro. Ele deve chegar junto com a versão 1.0, acredito eu. E essa atualização serve apenas para corrigir bugs com notas de patch detalhadas disponibilizadas em nosso site, né, rapaziada? Então, serve apenas para corrigir bugs, né, cara? Por isso que bugs não é a mesma coisa que problemas de gameplay, deixando claro, né, cara? Porque alguns problemas de gameplay, como o sistema de colisão, acontecem bugs, mas o sistema de colisão em si foi feito muito problemático, né, cara? Isso não é um bug. Pelo menos eu não considero isso um bug, né, rapaziada? Que nem a jogabilidade ruim, não é um bug. Os bugs são as expressões sociais grotescas, esse resultado que dá ao vocês utilizarem esse tal sistema de colisão. E aqueles bugs, é claro, que o jogador fica sem cabeça. Aquele bug que a bola fica flutuando no campo, tá ligado? Esse tipo de bug que já é um pouco mais raro ou nem tanto, né, cara, de acontecerem. E isso sim, como vocês falam, é que ele serve apenas para corrigir bugs. Bugs apenas, né, cara? Por isso que eu tenho um... Mano, vocês têm medo de errar. Agora, que sim, infelizmente, essa não deve ser a atualização que vai salvar o jogo, que vai salvar a jogabilidade, porque, cara, a correção de bugs, infelizmente, não melhora a gameplay. Tira os bugs do jogo, mas a gameplay em si vai ficar com o mesmo conceito, né, rapaziada? Vai se apresentar da mesma forma que estava antes, né, rapaziada? Apenas os bugs do jogo, os principais problemas que, vamos dizer, que foram colocados sem a intenção, acho que tudo ali, porque não é possível que eu também teve a intenção de fazer tudo dessa forma. Mas é claro que a gameplay da forma que está, possivelmente, foi feita de forma intencional pela Konami, ou eles não fizeram da forma que eles queriam, ou talvez eles não tiveram tempo de fazer da forma que eles queriam, e veio dessa forma. Mas, infelizmente, essa atualização não deve corrigir tudo isso e retirar apenas os bugs, né, cara? Que são aqueles... Mano, vocês sabem o que são bugs, não são tecnicamente problemas, Mas, eu diria pra vocês que com a retirada desses bugs, é claro, deve melhorar em 30% a jogabilidade do jogo, tá? Deve melhorar em 30%, porque não veremos mais essas tusquices acontecendo com muita frequência, né, cara? Vai acontecer, sim. Possivelmente vai continuar acontecendo, né, cara? Mas, mano, não teremos com tanta frequência acontecendo em todas e todas as partidas como é comum de acontecer nesse fútbol, né, rapaziada? Então já é interessante, né, cara? Querendo, já é interessante pra nós já nos apoiarmos em que talvez, dessa atualização do dia 5, mano, possivelmente melhorará muito a gameplay, né, cara? Eu não vou falar mais em certeza que vai estar melhor, que vai estar legal, porque nós vimos aí o que foi prometido e o que chegou no lançamento, né, cara? Por isso que eu sempre, quando se trata de Coramia, fico sempre com aquele pezinho atrás, né, cara? É esperando sempre o pior, porque se virar algo, pelo menos, positivo, a gente já fica um pouco mais animado, né, cara? Não vamos nos deixar a nossa expectativa lá em cima, pra quando o bagulho vir, nós acabamos nos decepcionando que nem é comum de acontecer, né, galera? Então vamos aguardar, né, mano? Assim que sair essa atualização do dia 5 de novembro, realmente eu vou trazer um vídeo, quem sabe até uma live, aqui no YouTube, pra nós testarmos ela, né, cara? Testarmos ela tanto na nova quanto na antiga geração. Então espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Deixe seu like, se inscreve no canal, eu clico por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, vídeo bem legal, vídeo de informações oficiais. Até a próxima e... Falou! Falou!